E aí família, tudo verde com vocês? Será que já dá pra usar o tudo verde agora, né? Não sei gente, mas vamos lá. Muitas informações quentes aí nesse finalzinho de noite, então não vai embora desse vídeo, fica comigo até o final. Lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, aquele aplicativo top que vai deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol. Você acompanha a tabela de jogos, informações do dia a dia, do seu clube do coração. Além de poder acompanhar também ali em tempo real o resultado do jogo que você quiser e assistir, gente, ao vivo e de graça a Boom Desliga. É isso mesmo, você acompanha a Boom Desliga ao vivo e de graça no aplicativo do OneFootball. Basta ter um celular conectado à internet, um computador conectado à internet. Como eu falei, o aplicativo é totalmente gratuito, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você baixar. Belezinha? Aproveita que você chegou nesse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Então, todas as etapas aí são importantes pra que o vídeo seja recomendado para outros palmeirenses também. Não custa nada pra você, é totalmente gratuito. Belezinha, gente? Então vamos lá, que tem três assuntos bombásticos pra comentar aqui com vocês. Vou começar com o primeiro, que é o risco aí que o Palmeiras, né, vai ter hora que pode acontecer. Inclusive, nessa quarta-feira, né, o Palmeiras pode perder a sua quarta posição no Campeonato Brasileiro. No qual, no começo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras estava empolgado, lutou muito pra, né, pra estar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um campeonato longo, que é um campeonato difícil, mas com mais de um mês, né, um mês ou mais de um mês aí, sem vencer, como eu falei, né, O Palmeiras vai, corre o risco hoje, vai não, tomara que não, a gente tem que ficar aqui secando, né, pra que o rival perca, pra que o Palmeiras não perca a sua posição. Mas o Palmeiras pode perder a sua posição e corre seríssimos, né, sério risco mesmo de ficar fora da Libertadores. Porque o Palmeiras tá contando com a final da Libertadores, que vai vencer, é lógico que a gente vai torcer, é lógico, né, que estaremos, que por mais que a gente hoje não veja a esperança, por mais que hoje a gente não consiga imaginar como vai ser essa final, o que o Palmeiras vai fazer de bom, a gente vai torcer, a gente, né, a gente é torcedor, cara, a gente ama o clube, a gente, no pior, no melhor momento, a gente tá junto, mas tá, então isso pode acontecer na data de hoje, o Palmeiras perder a sua posição. Vamos aguardar pra ver, torcer contra, porque é o que resta, o Palmeiras não faz a parte dele, a gente tem que ficar aqui torcendo contra. Mas, além desse assunto, eu queria trazer mais dois principais aqui pra vocês, antes, vamos falar do Luiz Adriano, né, que é um assunto principal também, que o Luiz Adriano saiu hoje aí, em vários portais, inclusive, o pessoal comentou bastante sobre o Luiz Adriano já ter falado para pessoas próximas que não vai continuar no Palmeiras em 2022, que ele pretende voltar ao Internacional, isso mesmo que vocês escutaram. E quer saber, Dilma? Caguei, Luiz Adriano. Você quer sair agora? Tchau, amigão, pode ir. Eu te defendi aqui muitas vezes, falei que você é um jogador diferenciado, sim, que é um jogador que tem técnica, que é um jogador que eu já vi jogando no Palmeiras, né, inclusive, sendo o diferencial do time, não é aquele jogador que ficava esperando a bola no pé, ele ia atrás, ele se movimentava, ele se enfiava no meio ali, ele dava assistências, ele fazia gols e eu não sei aonde que o Luiz Adriano se perdeu. Se não tá satisfeito, tchau, vá, um a menos pra gente se preocupar, tá? Eu tô cagando pra jogador que quer ir embora do Palmeiras, é um favor que você faz, tá? É um favor. Se você acha que a torcida vai ficar triste, implorando pra você ficar, tchau, pode ir, vai com Deus, obrigada pelo pouco que você fez, pode ir, vai com Deus, tá? Então é uma preocupação a menos aí, já que ele quer, quando o jogador quer, gente, facilita tudo, né, volta pro Inter, volta pra PQP, onde você quiser, onde você quiser, você pode ir, onde você quiser, né? Então, assim, quando o jogador quer, eu acho que facilita. Acredito que vai ter um limpão, já tinha falado isso pra vocês há muito tempo, né, a gente sabe que com a nova gestão vai sim, vai ter muitos jogadores saindo do Palmeiras, muitos jogadores chegando, renovações de contratos de alguns jogadores que já se encontram aqui no Palmeiras, eu acredito que uma renovação, né, que ainda está na dúvida se vai continuar no Palmeiras ou não, eu acredito que é o Felipe Melo, eu acredito, porque a Leila tem um bom relacionamento com o Felipe Melo, que ela renova com o Felipe Melo, e quer saber de uma? Tem muita gente que não gosta do Felipe Melo, mas é o único que está se esforçando, tá? Ele e o que o Jailson também pegou ontem é brincadeira, e olha que eu já critiquei o Jailson aqui várias vezes, né? Fala que ele chega atrasado, toma gols bestas, mas o que ele defendeu ontem é brincadeira, defendeu demais mesmo. Então, assim, acredito que o Felipe Melo pode estar sendo, pode acontecer de renovar o contrato dele com a entrada da Leila como presidente do Palmeiras. E por falar em presidente, acreditem ou não, tá? O presidente apareceu, o Gagliotti. Cássia, onde? Eu não vi, passou na TV Palmeiras? A TV Palmeiras transmitiu ao vivo? Não, gente. O assessor dele, o André Hernan, né? No Sport TV. Então, ele falou, o Gagliotti falou algumas coisas, eu só quero pegar uma frase aqui, porque é a única coisa que me interessa, tá? Ele falou o seguinte, que enquanto ele for o presidente do Palmeiras, o Abel vai continuar sendo o treinador do Palmeiras. Bom, eu, né? Eu que acompanho o futebol assim, é que o futebol é a coisa que eu mais gosto de fazer, é assistir futebol, é ler notícias, é acompanhar de perto mesmo, que eu acompanho há muito tempo, desde quando eu me entendo por gente. Quando você vê o presidente vindo a público garantir técnico, o que é que acontece? A maioria das vezes dá merda, dá merda. A gente já viu o Alexandre Matos falando, ó, eu não vou mandar, não, o técnico aqui comigo tá garantido, dois dias depois o técnico ser demitido. Então, a fala do Gagliotti em si não me traz segurança de nada, de que o Abel fique, de que o Abel saia, entendeu? Acho que vai depender muito realmente dos próximos jogos do Palmeiras, porque a pressão está imensa, está imensa. Eu cansei de defender aqui, de falar que o culpado não é apenas o técnico, porque a torcida não entende, acha que eu tô passando pano pro Abel. Enfim, eu tô cansada de falar a mesma coisa sempre, então a informação é que o Gagliotti falou que enquanto ele for presidente... É que assim, né? Enquanto ele for presidente... Ele não é presidente, cadê ele? Cadê ele? Ele não deu uma entrevista e não falou pro torcedor? Não chegou lá na TV do clube e falou, não, peraí, deixa eu tentar amenizar aqui, apaziguar as coisas, deixa eu tentar acalmar a torcida do Palmeiras. Por que ele não falou olho a olho com o torcedor? Ele foi lá no assessor dele, ele foi lá conversar com o assessor dele e a torcida fica aqui, ó, com cara de trouxa, com cara de trouxa. Bom, se a Leila vai ser a nova presidente do Palmeiras, ela podia assumir já, ele comentou também que já tá tendo planejamento, que ele sabe que o Palmeiras não tá vivendo um bom momento, mas que ainda acredita e blá blá blá, e aquela mesma ladainha de sempre, aquele feijão com arroz, aquele, né, aquele disse-me-diz que a gente já conhece, tá? Que é, que o cara já vem, já vem, provavelmente já avisam as perguntas que vão fazer a ele e ele já sabe as respostas que vai dar, né, então nem percam o seu tempo. Se vocês lerem alguma reportagem aí, Galiotti deu entrevista, nem leia, porque não teve nada que agregou nada de bom. A única coisa que ele falou, que pra mim não sei se é relevante ou não, porque presidente não garante técnico nenhum. Vocês viram o que aconteceu hoje com o Crespo? É um assunto bem comentado, eu sei que tô cagando pro São Paulo, quero que o São Paulo se lasque. Infelizmente é isso, a torcedora do Palmeiras é rival aqui de São Paulo, eu não vou querer o bem do São Paulo, né, eu não vou querer o bem do São Paulo. Mas o que aconteceu hoje com o Crespo é o que acontece no Brasil. Ah, não tá dando certo? Inclusive a própria torcida do São Paulo revoltada falando que o técnico foi mandado embora e os mimados, o elenco mimado ficou. E é o que pode acontecer no Palmeiras também. Tá? Vamos usar isso como exemplo. E não adianta você ficar tirando casquinha do torcedor do São Paulo, não, porque você tá aí pedindo a cabeça do Abel também. Então hipocrisia não, tá? Hipocrisia não. Isso que tá acontecendo no outro lado do muro, é o que acontece aqui também, jogadorzinho mimado que derruba técnico. O cara veio, ganhou o Paulista pra eles em cima do Palmeiras ainda, que eu não sei como o Palmeiras conseguiu esse feito, né? Até agora, ainda não sei. Conseguiu o Paulista pros caras que estavam não sei quantos anos aí sem ganhar título e aí chutaram o cara e já contrataram o Rogério Senne. Nem deu tempo do cara tirar as coisas do armário. É assim que funciona no Brasil. Não tá dando certo, a gente demite o técnico. Por quê? Porque é o lado mais fácil de mandar embora, de negociar, agora vai desfazer de vários e vários jogadores. Isso acontece no Palmeiras, gente. Não adianta ficar dando risada. Eu, lógico, eu quero que o São Paulo se lasque, se afunde, que caia. Caguei. Mas a gente não adianta ficar dando risada, porque o negócio do nosso lado também não tá legal, não. Tá? Não tá legal mesmo. E a gente sabe que isso acontece no Brasil, né? Isso é uma cultura brasileira. Vamos mandar o técnico embora e se lasque tudo, tá? Isso tá próximo a acontecer aqui no Palmeiras também. Essa fala do Galeote me deixou com a pulga atrás da orelha. Enquanto eu for o presidente, eu vou garantir o Abel, né? E eu já vi isso acontecer. O dirigente falar, ó, tô garantindo. E no outro dia ia ser mandado embora, tá? Parabéns, Galeote, por ter aparecido e por ter falado aí com a Sport TV. Não com o torcedor. Não com o torcedor idiota que paga o Avante, que frequenta o estádio, que compra camisa, que ajuda o clube. Obrigada por ir na emissora que fica aí, ó, metendo pau no Palmeiras. Agora o torcedor que te defende, que defende o Palmeiras, defende você não, porque eu não defendo você mesmo, não. O torcedor que defende o Palmeiras, que defende as cores do Palmeiras, você caga. Graças a Deus que você tá saindo do Palmeiras. Graças, ó, ainda bem. Ainda bem. É bem claro o que eu estou dizendo aqui. Ainda bem. Ainda bem. Pra finalizar o vídeo. Deixe seu comentário aqui, se vocês assistiram, se vocês viram, o que vocês acharam da fala do Galeote. Acrescenta em merda nenhuma. Enfim, deixe seu comentário aqui, torcedor. A gente volta com mais informações do Palmeiras. O clima realmente tá muito tenso. Assim que tiver novas informações, eu trago aqui pra vocês. Belezinha, família? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. A gente se vê. Um beijo até mais. E avante, palestra.